Já podemos começar direto e reto falando sobre a temporada de balanços que começa na Bolsa, o que simboliza esse início de balanço. Lembrando que a temporada de balanços, como você sabe muito melhor do que eu, ocorre de três em três meses, que são os resultados trimestrais das empresas. Mas este momento parece mais interessante porque começa a pegar o primeiro ano, digamos assim, mais livre de realmente governo Lula na veia, impactando o mercado, impactando a Bolsa, impactando juros, impactando tudo. E o que é que você destaca nesse início de temporada de resultados? O que devemos ficar de olho? Então, o que teve hoje? Hoje saiu o resultado dos Minas, Siderúrgica. É um resultado horrível, bem ruim. Eu não preciso nem falar em linhas gerais aqui, para o pessoal que talvez não seja o porão onde o pessoal está mais atrás desse tipo de informação. Mas, assim, lucro despencou, 93%, a receita caiu, a margem líquida, que é quanto de dinheiro ele consegue fazer com a receita que ele tem, também despencou. Então, a produção de minério de ferro caiu, a produção de aço ficou estável. E aí, você imagina, na Bolsa hoje, as duas em Minas caem, nesse momento, 11,26%, e isso fala por si só. O mercado, obviamente, não gostou desse primeiro resultado. O que é essa temporada de balanços? A gente está se referindo ao início da temporada de balanços. do Ibovespa, são 83 empresas ali que compõem o índice da Bolsa de Valores de São Paulo, que agora não se chama mais acima do índice, continua sendo o Ibovespa, que é o principal índice acionário brasileiro. E hoje começou com os de Minas, amanhã tem Vale, Multiplan, Clabin, e por aí vai. Mas amanhã é um resultado muitíssimo importante. A Vale tem um peso muito grande no índice. Mas o resultado não deve ser nem muito bom, nem muito ruim, mas, dado as prévias que a mineradora já soltou, mas aí você falou, a gente não vai ter que esperar entrar mais resultados para a gente ter uma noção melhor de como é que a economia está indo. E aí é a nata da economia. Você tem que imaginar aí, ou pelo menos a gente pode aceitar como uma das premissas, que as empresas que estão na Bolsa de Valores, que têm capital aberto. Então, em tese, algumas, ou se não, as maiores do país, então as mais bem estruturadas empresas brasileiras. E é aquilo. Se estiver ruim para eles, imagina para o rapaz da padaria aqui do lado. Pois é. Mas nem tudo, aparentemente, é tão terrível. Não digo tanto para as empresas como para a economia. Saíram alguns números novos, alguns números da economia importantes que você quer comentar conosco. Que números são esses, meu caro? Mas saiu... Eu queria... É rapidinho isso, porque, assim, saiu o número da arrecadação. A arrecadação, em março, veio 190,6 bilhões de reais. Mais um pouquinho abaixo da expectativa do mercado financeiro. Mas, assim, o importante de tudo aquilo que eu falei ontem é a mão invisível do governo caçando os bolsos dos brasileiros. Ah, mas o governo vai querer falar para você que isso teve a ver, esse recorde, que é um recorde, é a maior arrecadação real, já descontada a inflação real, para o mês de março, desde o início da série histórica, em 1995. Porque antes disso, gente, antes do real, e aí na moeda real, não tem como você fazer comparações, fica tudo meio bagunçado, é terrível para fazer essa comparação. Mas, desde a implementação do plano real, é o melhor para quem, né? Mas é a maior arrecadação para o mês de março, desde 1995. Se você somar o trimestre, 660 bilhões de reais arrecadados em atributos, contribuições e outras receitas, é o melhor primeiro... O melhor não é a palavra, é isso que estou tentando mudar aqui. Melhor não é a palavra certa. O trimestre com a maior arrecadação... Os números mais exuberantes. Esses números são atualizados, né? Isso, atualizados pela inflação. Isso. Então, é assim, até vi algum comentário aqui, mais uma vez, o pessoal joga fora o dinheiro do contribuinte. É isso. Nunca na história deste país um governo tirou tanto dinheiro dos brasileiros. É isso que eu quero deixar aqui como mensagem. E, ainda assim, estamos caminhando para o déficit fiscal, né? Isso sem aprovar essas PECs de quinquênio para o judiciário, que aumentaria em mais 42, 43 bilhões de reais a cada ano que houvesse isso. Enfim, mesmo a gente arrecadando mais, a gente, né? O governo arrecadando mais, o nosso governo... A gente pagando mais. Pois é. Mesmo a gente pagando mais para o governo, ainda assim, a sanha de gastar é maior. E, hoje, temos números potencialmente negativos no horizonte. Talvez para 2005 e 26, né? É isso. E, assim, só para adicionar uma coisa aqui que eu comecei a falar, acabei não terminando. O governo cria essa retórica de que, não, a gente arrecadou 3,8 bilhões com o fundo lá, que o governo gosta de chamar de super ricos, né? O pessoal de fundos exclusivos, fundos offshore. Pois bem, parabéns para o governo por estar tributando aí os fundos exclusivos. Agora, o que fez a gente bater recorde mesmo não foi isso. Foi pisco-fins sobre combustível, tá? Só para entender, 40, tantos bilhões ali, eu não lembro, pouco mais de 40 bilhões de reais desses 190 vieram de pisco-fins do combustível. Então, assim, quem está pagando é você mesmo, tá? Para você entender, porque vai ter gente que... Não, não é nada disso. A gente esquece as questões de fundo, né? Qual é a questão de fundo? Se você acredita que o governo pode fazer melhor com o seu dinheiro, então está certo. Defenda tudo isso e a gente toca o barco. Se você acredita que você consegue fazer melhor com o seu dinheiro, então, talvez a gente esteja no mesmo lado aqui quando se trata dessas questões. É tipo essa discussão sobre quinquênio para juízes. Por que é que uma carreira, qualquer que seja, jogador de futebol, profissional do jogo do tigrinho, qualquer coisa, por que alguma carreira merece um adicional de 5% a cada cinco anos? Não pode ser retirada. Por quê? E é isso que a gente tem que discutir. Não é o caso do juiz ganhar muito ou ganhar pouco. Não é esse o ponto. É por que isso é merecido para o juiz. Por que não, então, já pagar 5% a mais para ele? É disso que a gente está falando. E quando a gente fala aí de arrecadação e quem fica com o dinheiro, é bom a gente também ter em mente aí que toda essa celeuma com as contas públicas, equilíbrio nas contas públicas, déficit fiscal zero, o resultado primário zero, que é receita, menos despesas, excetuando os gastos que a gente tem com os juros, manter as contas equilibradas faz com que a gente emita menos dívida, com que os juros caem. Mas o governo não quer tratar da ponta das despesas. Ele só quer arrecadar, 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 e, além disso, arrecadar mais um pouquinho. E, além disso, arrecadar, 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 ar